E vamos com a ronda diária de hoje na tela. Coxinha! Veja só, hein! Homem assassinado no centro da capital, Sanjipano, às três e meia da tarde, quase quatro horas ali, frente ao antigo NSS. Aquele tumulto ali, o cara, pá, pá, derrubou o cara lá na hora. Daqui a pouco nós vamos comentar com o nosso grande vereador e grande meu consultor para assunto de ignorância, Cabo Amintas, junto com meu amigo, não é? Escovidor. Polícia veio ao prédio de drogas em uma residência na cidade de Tobias Barreto. Homem foi detido em atitude suspeita no bairro Aruanda. Veja nessa edição, família do povoado Jatobá vive uma situação de extrema pobreza e pede ajuda, não é? Já dá uma loucura, né? Dá um sofrimento, o povo se acabando dentro de casa. Preso pelo GAT, Lucas Eugênio de Araújo, por homicídio e porta ilegal de arma. Também preso José Jorge Souza, no nascimento do Júnior, acusado de assalto à mão armada. Guarda Municipal prende homens por tráfico na cidade de Lagarto. Polícia Civil prende dois homens por assalto, por tráfico também em Lagarto. Preso Ítalo Menezes de Sacramento, 19 anos de idade, por tráfico também em Itabaiano. Só dá isso, ninguém aguenta mais, tanta violência. Essas e outras notícias, a partir de agora, no ar, Tolerância Zero. Na tela?